Música Jardel, quem tem a possibilidade de fazer o golo do empate? Duelo entre o avançado do Feirense e o guarda-redes do Leixões, Monardou. Jardel nem sequer toma balanço. Vai ser aqui por o repolo de salão. Jardel, este penalti... E arremata para o gol! Jardel, passa o empate! A posição durante alguns segundos foi frio a marcar este penalti e consegue introduzir, consegue marcar o primeiro golo ao Leixões nesta temporada. Música 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 Música